Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Leonardo Almeida e este é o canal Top SC. Neste vídeo de hoje eu vou falar sobre cabo OTG, tá? Esse cabo aqui, ele tem mil e uma utilidades pra você que tem um celular, seja ele iPhone, Android, né? Vai ser muito útil pra você e você deve ter um cabo desse aqui e ele custa muito barato. Antes de eu falar das finalidades desse cabo aqui, eu quero convidar você pra se inscrever aqui no canal e quando você se inscrever, não esquece de ativar o sininho de notificação. Por que ativar o sininho de notificação, Leonardo? Toda vez que eu gravar um vídeo aqui no canal, você vai ser um dos primeiros a ser notificado, tá bom? Pessoal, eu sei que existe muita coisa aí que são meio fúteis, né? Não tem muita utilidade, mas esse cabo aqui é de grande utilidade sim, tá? E eu tô aqui com várias coisas aqui, tomara que eu não esqueça de mostrar nenhuma pra você porque esse cabo aqui pode te ajudar bastante em ambos momentos, né? Em ambos momentos não, em várias situações, né? A gente acaba trocando algumas palavras aí, mas enfim, a gente chega à conclusão que a gente quer. Esse cabo aqui, pessoal, o primeiro exemplo que eu vou dar pra você. Você tem o seu celular e você está em uma viagem e você não tem um powerbank, tá? Isso aqui é bateria de drone, mas ela também funciona como um powerbank, tá? Tá, eu não tenho um powerbank e meu celular descarregou e eu precisava ligar pra alguém urgentemente, mas o meu celular acabou a bateria. Você poderia ter um cabo desse aqui na tua bolsa, que custa apenas 15 reais, e pedir para uma pessoa que está ali do seu lado, olha, você me empresta o seu celular aí um pouquinho só pra me dar uma pequena carga no meu celular, pra eu poder fazer uma ligação, ou poder fazer, pegar alguma coisa, uma foto, alguns dados que estão no seu celular. Se você tivesse um cabo desse aqui com você, tá? E a pessoa tivesse o cabo USB do aparelho dela, o que você poderia fazer nesse momento? Vou mostrar aqui pra você, tá? Suponhamos que esse celular seja da pessoa que vai te emprestar. Você vai conectar essa ponta USB tipo ser no celular da pessoa, ó, conectou aqui. Aí, esse aqui é o seu celular, que está sem bateria, né? No caso aqui, esse aqui que está acabando a bateria. Você vai pegar o cabo e vai conectar aqui nessa porta USB, tá? O teu celular vai funcionar como um carregador, né? Ó, o celular da pessoa, no caso, ó, vai carregar o teu celular. Aqui, ele já está carregando. No caso, esse aqui está com mais bateria do que o outro, né? Ó, está com 57, mas esse aqui está sendo usado para carregar esse outro celular. Já vou adiantar aqui também. Se você quer transferir algo desse celular aqui, por exemplo, Você quer pegar algumas fotos da sua amiga que você foi para a festa ou do seu amigo, né? Ele tirou fotos lá, né? E você quer essas fotos. Então, você vai conectar o cabo OTG, né? No celular, no seu celular, tá? Se você quer pegar as fotos do seu amigo, Essa ponta USB tipo C vai conectada no teu celular E a outra ponta vai conectada no celular do seu amigo. Assim, você vai conseguir pegar as fotos que estão no celular do seu amigo E transferir para o seu. Caso você quer fazer diferente, O seu amigo quer pegar as fotos que estão no seu celular, Você vai inverter o cabo, tá bom? Outra coisa é que esse cabo aqui é muito útil, tá bom? Você pode, por exemplo, Pegar aqui o cabo, né? Deixa eu conectar ele aqui no celular novamente. Para a gente fazer as finalidades dele aqui, né? Tomara que dê tempo, que já está acabando a bateria. Eu vou até diminuir o brilho da tela aqui. Para ver se ele dura mais um pouquinho. Aqui, pessoal, O que eu poderia fazer mais com esse cabo aqui? Já mostrei que eu posso usar ele para carregar um celular, né? Já mostrei que ele pode transferir os arquivos de um celular para o outro. Você também pode pegar o mouse sem fio, Conectar nesse celular aqui, ó. Vou conectar aqui o mouse. E agora, eu posso usar aqui o mouse. Eu vou colocar o mouse aqui, ó. Para você ver que você consegue usar o mouse aqui também Para mexer no celular através do OTG. Olha lá, você está vendo aqui o mouse? Eu vou abrir aqui o discador de chamada. Olha só, cliquei aqui e vou abrir o discador de chamada. Então, você pode conectar outros dispositivos. Aqui, eu vou mostrar para vocês. Vou tirar aqui o mouse sem fio. Você também pode conectar aqui um teclado. No caso aqui, eu vou conectar aqui, ó. Esse microscópio USB através da porta aqui, ó. Vou abrir... Opa, caiu aqui. Vou abrir aqui o aplicativo, né? Porque muitas vezes você vai precisar de um aplicativo. Caso você vá usar algum dispositivo como câmera, microfone. Talvez você tenha que usar um aplicativo. Olha só, já está funcionando, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Vamos ver aqui. Olha lá. A imagem, está vendo? É que eu diminui o brilho da tela, né? Deixa eu aumentar o brilho aqui. Senão, ninguém vai conseguir ver nada e vai dizer que não funciona, né? Aumentei o brilho aqui. Vamos voltar aqui para o aplicativo. Olha só. Como que funciona perfeitamente, tá? Você também pode... Deixa eu fechar o aplicativo aqui. Para mostrar para vocês. Já mostrei aqui. Você também pode pegar um pendrive. Conectar aqui, ó. E transferir as fotos que estão no seu celular para um pendrive, tá? Então, é muito útil. Agora, eu vou mostrar aqui no caso do iPhone, tá? Você que tem um iPhone e você quer transferir as coisas que estão no seu iPhone para um celular Android, Você desconecta o cabo ATG e usa o próprio cabo do iPhone que tem a entrada USB tipo C, ó. Conectar aqui. Ó. Conectar aqui o cabo. E aqui já está conectado no iPhone, tá? E você pode usar o cabo do iPhone, né? Essa dica aqui também é importante, né? Não é um cabo ATG, mas talvez muita gente não saiba disso. Você pode usar o celular do teu amigo, que é Android, que dura mais a bateria do que o seu iPhone, né? Infelizmente, é um fato que é verdade, né? E você pode usar a carga do celular do seu amigo. E teu amigo pode transferir os arquivos do seu iPhone usando o próprio cabo do iPhone, tá? Vale lembrar, pessoal, que para utilizar o celular do teu amigo como carregador de celular, né? Como o Power Bank, precisa-se ter a tecnologia de carga reversa. Hoje eu acredito que todos os aparelhos tenham essa possibilidade de carregamento reverso, tá? Mas se for um celular mais antigo, não vai ter essa opção. Esse celular aqui, por exemplo, ele me mostra que tem o carregamento reverso, né? Que ele faz o carregamento reverso. Deixa eu clicar aqui, ó. Ele me mostra aqui no final, ó. Carregar dispositivo conectado, tá? Caso eu desative, isso aqui, ó. Ó, tentando aqui desativar. Não está permitindo desativar, não sei porquê, tá? Mas algumas vezes ele permite desativar. Isso aqui, pessoal, tudo que eu mostrei aqui para vocês, com certeza vai ser de grande utilidade para você. Por isso, você deve ter sim esse cabo OTG aqui, tá? Principalmente aqui nesse caso, tá? De transferir os arquivos do seu celular para um pendrive. Por que que você deve fazer isso, tá? Eu já falei em um vídeo aqui anteriormente, que quanto mais fotos e vídeos dados que tiver no seu celular, Isso vai fazer com que o seu celular trave e esquente muito. Por quê? O processador... Acabou de desligar o celular ali e acabou a bateria. O processador vai precisar trabalhar muito para ler todos esses dados que estão armazenados em seu aparelho. Então, quanto menos vídeos, dados pesados que você deixar no seu celular, melhor ele vai trabalhar. Mais espaço vai ter a memória RAM ali para você utilizar em seus aplicativos preferidos, tá bom? Pessoal, então, essas eram as dicas que eu queria passar aqui para você hoje. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like aí. Se inscreve aqui no canal e ative as notificações. Não te custa nada, né? E vai me ajudar bastante. E compartilhe esse vídeo com seus amigos nas redes sociais, como Facebook, WhatsApp, Instagram e outras redes sociais aí, beleza? Valeu, um abraço, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho